Estrela da Veminhaquia Alumei a Mata Virgem E o terreiro de Alemã Alumei a Mata Virgem E o terreiro de Alemã Estrela da Veminhaquia Que corre o mundo sem parar Estrela da Veminhaquia Que corre o mundo sem parar Alumei a Mata Virgem E o terreiro de Alemã Alumei a Mata Virgem E o terreiro de Alemã Ok, caputo Chama seu cobra cora Ok, caputo Chama seu cobra cora Abre trabalho na Mata Virgem Chama seu cobra cora Abre trabalho na Mata Virgem Chama seu cobra cora Ok, caputo Ok, caputo Paralumei a Mata Virgem e o terreiro de Alemã Paralumei a Mata Virgem e o terreiro de Alemã Paralumei a Mata Virgem e o terreiro de Alemã Paralumei a Mata Virgem e o terreiro de Alemã Paralumei a Mata Virgem e o terreiro de Alemã Paralumei a Mata Virgem e o terreiro de Alemã Paralumei a Mata Virgem e o terreiro de Alemã Paralumei a Mata Virgem e o terreiro de Alemã Paralumei a Mata Virgem e o terreiro de Alemã Paralumei a Mata Virgem e o terreiro de Alemã